Somos um estado rico em cultura. A nossa tradição, nossos costumes, nossos talentos, que podem ser representados através da nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA. A orquestra é a segunda mais antiga do país em atividade ininterrupta. Formada por mais de 90 músicos profissionais, realiza cerca de 60 concertos por ano, levando a música erudita para todo o estado. Nós temos um concerto de abertura que vai ser dia 16 de março. Nele vem um grande solista internacional, um dos maiores nomes do violino no mundo, Yang Liu. E é então o nosso primeiro concerto da série Pablo Comos, que acontece na nossa nova casa, ali no Centro Administrativo do Estado. A série Araújo Viana, que nós criamos na gestão anterior, e vai continuar porque ela deu muito certo. É um repertório mais pop, um repertório de música instrumental, com participação de convidados locais e de fora. Nós temos uma série que a OSPA faz desde a sua fundação, a 69 anos, que é os concertos no interior. Em média, nós fazemos 10 concertos pelo interior durante o ano. Além disso, nós temos a série de concertos didáticos para crianças. É uma série muito interessante para levar esse público, essas crianças a conhecerem como funciona uma orquestra. E algumas coisas especiais. Está praticamente certa uma viagem da orquestra a Panamá e a Colômbia, por convite do governo de lá. Então, esse ano promete muito.